A Reserva Federal dos Estados Unidos da América anunciou que vai começar a reduzir o apoio monetário que tem dado à economia do país para colmatar os efeitos da pandemia da Covid-19. Com a economia a recuperar, o Banco Central norte-americano acredita que esse apoio já não é necessário, mas enfrenta agora a delicada tarefa de reduzir as suas políticas de taxas de juros ultra baixas. O momento para a subida das taxas e o início da redução dos apoios dependerá da evolução da economia. Pensamos que podemos ser pacientes, mas não hesitaremos se for necessário uma resposta. Do outro lado do Atlântico, o Banco Central Europeu diz que é muito improvável aumentar as taxas de juros no próximo ano. A inflação está a crescer em ambos os lados do oceano, mas a presidente do BCE, Christine Lagarde, acredita que este é um problema temporário. De acordo com alguns especialistas, a prudência da Europa deve-se ao facto de a economia europeia estar a recuperar mais lentamente do que a norte-americana. Estamos a contar que a Reserva Federal aumenta as taxas de juros durante o próximo ano. Para a Europa, parece que isso poderá ser demasiado cedo. Ontem ouvimos Christine Lagarde dizer que não esperava que as condições económicas fossem tais que justificassem uma subida das taxas de juros durante o próximo ano. Quando o Banco Central Europeu diz isso de forma tão explícita, isso é um bom sinal. Significa que, de facto, a Europa só mais tarde fará uma primeira subida das taxas de juros em comparação com os Estados Unidos. A iniciativa do BCE de estímulos à economia durante a pandemia, conhecida como o Programa de Compra da Emergência Pandémica, deverá terminar em março de 2022. No entanto, para os analistas, a grande questão agora é saber se vai continuar no próximo ano algum tipo de compra de obrigações fora desta iniciativa.